Eu vivo pela graça, eu sou abençoado Eu sou falso daquele que me parece Eu vivo em santidade, vivo na verdade Sempre da visão da lei Eu vivo em santidade, vivo na verdade Seu justiça é o meu rei A glória ao céu é livre Eu sou abençoado A noite só livre Eu vivo em santidade, vivo na verdade